Aí, é o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela é o viciante de jupão Aí está você, minha doce periquitinha Ela vai no pau, com força total E aí piranha, faz o reverso no meu pau E aí piranha Aí está você, minha doce periquitinha E aí piranha, faz reverso no meu pau Faz reverso no meu pau Faz reverso no meu pau Magia fluindo, toca na mente Três segundos ela senta um pouquinho Na onda do beat, do bico verde Ela senta e fica facinho O beat toca, tu senta pra mim O beat toca, tu senta pra mim O beat toca, tu senta pra mim Faz um reverso um pouquinho O beat toca, tu senta pra mim Pra meta, pra meta, pra meta, pra meta Mas esse é o DJ Jupão Aí está você, minha doce periquitinha Ela vai no pau, com força total E aí piranha, faz o reverso no meu pau E aí piranha Aí está você, minha doce periquitinha E aí piranha Faz reverso no meu pau 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 Magia fluindo, toca na mente Três segundos ela senta um pouquinho Na onda do beat, do bico verde Ela senta e fica facinho O beat toca, tu senta pra mim O beat toca, tu senta pra mim O beat toca, tu senta pra mim Faz um reverso um pouquinho O beat toca, tu senta pra mim O beat toca, tu senta pra mim